E você já sabe, em domingo tem pé na estrada ou no SBT. Nesse domingo, no programa, vocês vão ver com a gente. Estrada esburacada, caminhão parado, prejuízo dobrado. É isso que a gente vai ver hoje. Eu estou no aeroporto de Congonhas. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu vim encontrar uma pessoa muito especial para vocês. O ministro Tarcísio Freitas. Isso e muito mais. Sete da manhã, domingo, aqui no SBT, tem pé na estrada. Vamos fazer astros? Bora! Legenda Adriana Zanotto